Música Aí de repente, não mais que de repente, eu olhei lá embaixo, um pontinho verde. Mas aquele ponto verde, era mais verde do que todo o verde que estava ali. Como eu sou uma pessoa muito curiosa, eu levantei e fui em direção àquele pontinho verde. E quando eu olhei, aquele pontinho verde que eu estava olhando lá de baixo, estava se mexendo. Eu falei, ué, o que é isso? Quando eu cheguei perto, eu percebi que era uma folha, uma folha de árvore, e ela estava olhando. Eu falei, ué, folha de árvore não anda sozinha? Eu olhei embaixo, eu sou muito curioso, eu olhei embaixo e percebi que embaixo da folha tinha uma formiga. uma formiga que carregava aquela folha de árvore. A formiga é um bicho muito, muito esperto. Um bicho trabalhador, um bicho inteligente, e ela pica também. E a formiga é muito, muito forte. É vermelha. É vermelha. É vermelha, tem marrom, tem preta. Não, é vermelha. A vermelha fica mais. Fica mais, né? Mas ela é muito forte, sabia disso? Ela pode não parecer que é forte, porque ela é pequenininha, mas ela pode carregar até 100 vezes o peso dela. É muita coisa, né? E ela estava lá, carregando aquela folha. Ela estava indo em direção à toca. Sabe por quê? Porque as formigas, elas pegam alimentos, folhas e outras coisas, colocam lá dentro da toca, divide umas com as outras, para se alimentarem no inverno. Porque no inverno ela fica lá dentro, está quentinha, ela fica lá só comendo, engordando, engordando. E ela está vindo lá. O nome daquela formiga era Ilda. Ilda? Ilda. Ilda era uma formiga muito especial. Ela adorava novidades. Ilda gostava de conhecer coisas novas. Formigas novas, lugares novos. Então, um belo dia, ela estava indo em direção à toca, aí ela falou, hoje não estou muito afim de ir para casa não. Eu vou dar uma volta por aí. Então, Ilda virou à direita, virou à esquerda, desceu o morro, subiu uma montanha, virou à direita e virou à esquerda, até que ela chegou na praia. Ela chegou numa praia. Mas só que como formiga, até um bicho muito pequenininho, ela olhou para a frente, só tinha areia. Olhou para um lado, só tinha areia. Olhou para o outro, só tinha areia. Ela falou, meu Deus, eu não acabei de parar no deserto. Mas aí, aí então, ela começou a ouvir um barulho. Ela falou, o que que é isso? Quando ela olha para o lado, ela dá de cara com ele, com o Siri. Está andando para cá? Está andando para lá? Andando para cá? Andando para cá? Ela pergunta para o Siri. Oi, tudo bom? O meu nome é Rita. Você quem é? O Siri, quando eu gostava mais dessa, tinha a boca pequenininha, por isso, boca do Siri falou. Sou o Siri. Ah, e o senhor vem sempre aqui? Eu moro aqui. Ah, entendi. E o senhor gosta daqui? Uhum. O senhor, já mora no lugar? Aham, o Siri só falava coisas que quer. Sim, não, talvez, aham, Siri, só isso. De repente, os dois começam a ouvir o ator. Uma falação, um falatório, gente falando para cá, gente falando para lá. O Siri assustado, correu, e escondeu na porta. A comida foi atrás, e ficou escondido. Eram pescadores que haviam chegado ali com uma caroa grandona. Eles estavam muito felizes porque eles foram pescar, e pescaram bastante peixe. Um falou para o outro. Nossa, a pescaria hoje foi boa, né, Manoel? Sim. Temos alimentos, teremos alimentos para durante um mês alimentar. Minha família, a sua família, e muitas famílias. Isso. Eu estou muito feliz. Além disso, além da pescaria ter sido boa, a gente ter pescado, peixe-espada, tarrinha, tarrinha, muitos peixes. Nós vimos uma baleia. A baleia. Baleia? O que é uma baleia? Baleia? A baleia. A baleia. Nada mais é do que um pontinho preto, um pontinho azul, tem várias cores no meio do oceano. A formiguinha olhou, olhou para o Siri, o Siri estava com a boca fechada, ué, eu estou aqui do lado do Siri, ele estava com a boca fechada. Quem que falou isso? Nesse instante, eis que pua da canoa, um ratinho. Um ratinho. E aí, beleza? Quem é você? Quem é você? Perguntou a formiguinha. Quem é você? Oi, eu sou o rato de praia. Eu sou o ratinho de praia. E você quem é, pequena? Ah, eu sou a formiga. Eu sou a Ilda. Pode me chamar de Ilda. Muito legal, Ilda. Mas você estava falando da baleia? Você estava falando de quem mesmo? Então, a baleia é um mamífero. É o maior mamífero da Alface da Terra. Ela vive no mar, nadando por oceanos, por entre mares. A baleia é um mamífero muito, muito esperto. Muito, muito inteligente. Ela é trabalhadora. E nada pra caramba. Ela é capaz de nadar no oceano, vários oceanos, vários mares, durante o ano. E no ano seguinte, ela chega aqui no mesmo lugar, só pra encontrar com a outra baleia, com a outra amiga dela. a baleia é um mamífero muito, como é que vai a senhora? Tudo bem? Tudo bem? Quanto tempo? O que? O que anda nadando por aí? Ah, eu ando fazendo várias coisas. Esse aqui? Esse aqui é meu filho. Olha, mas que baleiazinha, pibirinha. Tudo bem? O que ele parece fora? Olha, ele é bastante educado também. Que legal. Sim, sim. Nós nos damos por aí, até o ano que vem. Até o ano que vem, baleia. E foram nadando, 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 nadando. A formiga perguntou, mas o que é o mamífero? Um ratinho espalhado. Bom, nós mamíferos somos animais que nos alimentamos de leite e madeira. Quando nós somos pequenos, até a gente crescer, a nossa mãe, a maior de todos os mamíferos, dá mamar, dá mamar pro neném. Neném quer mamar? Mamãe dá mamar pro neném. A gente mama, e mama, e fica forte, e fica saudável, e fica feliz. Ah, mas tio, não, o senhor conhece, conhece outros mamíferos? É claro que eu conheço outros mamíferos. Então, o que eu não vou conhecer? Ah, o senhor podia me apresentar? É lógico que eu conheço. Eis, então, que o ratinho olha lá embaixo, na areia. e vem chegando, e vem caminhando, e o ratinho vai até ele. Aí, ele saiu pro fundo. Eu vou até ali, e vou te apresentar um amigo meu, ok? Ok, vou ficar esperando. O ratinho foi até lá, e falou com quem? Com o pachorro. Rup, 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 rup. E eles ficaram conversando lá embaixo. A Flaminhinha ficou curiosa. Será que eles estão falando lá? Eis, então, que o ratinho, o ratinho de praia, chama a Flaminhinha. Flaminhinha, vem cá, vem cá. A Flaminhinha foi. Oi, o que você tem? Então, eu estou falando aqui com um amigo meu, um cachorro, que ele conhece outros mamíferos maiores até. É mesmo? O que o senhor poderia me levar para conhecer, para conhecer outros mamíferos? É claro que eu posso. Bom, bom, bom. A sua aventura vai ser bem legal. Sobe aí. Então, a Flaminhinha escalou a pata do cachorro, chegou no doce do cachorro, foi até o pescoço do cachorro, e ela está aqui, a Flaminhinha está aqui, bem na colheira do cachorro. Está vendo? Não? Porque ela é muito pequenininha, e ela está na colheira do cachorro. Vou mostrar para você. A Flaminhinha subiu bem em cima da colheira do cachorro. O cachorro virou para ela e falou, ao, 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 sobe aí, que eu vou te levar para um lugar bem legal. Os dois foram a não. Ao, 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 um lugar bem legal. Ao, 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 vou te levar para o curral. Curral, pensou a falar aqui. O que é isso? Estou na rola, de repente, a formiga começa a sentir um cheiro estranho. Que cheiro é esse? O cachorro começou a rir. Esse cheiro é cheiro de cocô. Meu Deus! A formiga tapou o nariz e foi. E ela desceu. Tum! E falou, mas que fedor! O cachorro vovô! Isso aqui é um curral! O cachorro apontou e falou, olha lá, lá tem outro mamífero maior que eu! Vovô! Vovô! A formiguinha muito curiosa foi. Foi andando. Foi andando. Foi andando e ela viu um bicho branco com manchas pretas. Ou seria um bicho preto com manchas brancas? A formiguinha foi andando Chegou lá e perguntou Oi, tudo bem? Eu sou a Luísa A formiguinha, você quem é? A formiguinha se assustou Ela nunca tinha ouvido aquele barulho Ela olhou para aquelas manchas Olhou para aquele corpo E olhou Para as tetas da vaca E logo ela imaginou Ah, você também é uma mística? E perguntou Você é uma mística? A vaca Sim, eu sou uma mística Por quê? Ah, que tal? Como é que é esse mamífero? Bom É adolescente Eu ajudo a alimentar os homens E adolescente também para os meus filhos Os meus filhos Que legal, que legal A senhora é muito grande, né? Sim, eu sou muito grande Mas a senhora já viu alguma mística maior? A senhora? A vaca pensou Pensou Comendo Julgando É... Ontem eu vi sim Eu vi um bicho Bem maior do que eu Quando eu fui sair para almoçar Ali no pás Está aqui do lado Ali tem um circo E eu vi um bicho Bem maior A formiguinha ficou curiosíssima E o cachorro O rato é maior que eu O cachorro é maior que o rato A vata é maior que o cachorro Como será que esse bicho maior que a vata? A formiga perguntou Como é que eu faço pra conhecer? Bem, eu estou saindo pra almoçar agora Se você quiser, eu te levo Sobe aí A formiguinha repetiu a mesma coisa Escalou a pata da vata Foi até a barriga Foi até as costas Das costas passou da cabeça E da cabeça por o chifre da vata A vata falou pra ela Segura aí, segura aí que a gente vai lá E elas foram andando Andando, andando, andando E a formiga No chifre da vata E foram andando, andando Até que elas chegaram No círculo A vata falou pra formiguinha A vaca falou pra formiguinha O círculo tá ali, ó Tá lá embaixo A vaca falou pra formiguinha Ó, o bicho que você quiser Se você quer ver o mamífero Tá ali, ó Logo depois daquela pena Logo depois daquele pano grandão A formiguinha desceu E foi caminhando até lá Olha pro lado Olha pro outro Olha pra frente Olha pra trás E nada Mas ela achou uma coisa muito estirante De repente Ficou escuro Ela falou Ué Tá vadinha e de repente escureceu Como é que pode isso? Mas ela entrou lá pra baixo E viu que tava tudo claro Fala pra pessoa Ué Como é que pode tá claro lá E escuro aqui? Então ela percebeu Que era uma sombra Enorme Era uma sombra Muito grande E de repente Ela ouve o barulho Ela se assusta Olha E vê um bicho grande Mas muito grande Mas enorme Com uma tromba bem grandona Era um Era um elefante A formiguinha ficou maravilhada Com aquele tamanho todo Seu amor Ei Olha a mim Eu sou a Linda Tudo bem? Como é que vai o senhor? O elefante olha pro lado Eu ouvi um barulho Não percebe Olha pro outro Nada Ué Só eu Só eu Olha aqui pra baixo O elefante não percebe Então o que que a Linda fez? Pisou bem forte No pé do elefante Com toda a força O elefante Ai 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 Quem pisou no meu pé? Ele olha pra baixo E lá Cadê? Tudo bem? Como é que vai? Tudo bem O senhor é um elefante Isso O senhor é um elefante Mas o senhor também é um mamífero? Sim Eu sou um mamífero O senhor é muito grande Sabia que eu ouvi dizer Que tem um mamífero muito maior Que o senhor? É uma baleia O senhor já ouviu falar? É Eu já ouvi falar sim Mas eu nunca vi Eu sei que a baleia anda pelos mares Ai Eu já não ando muito no mar Não vou para a praia Eu só ando no mar mesmo Quando eu vou viajar consigo Para outro país A fela de poucas Como é que pode um elefante ganhar de carro? Alguém já viu um elefante andar de carro? Não Sentado na moto? Não De bicicleta? Não O elefante só pode andar de navio Então O elefante falou pra ela Estamos De partida consigo Eu vou passar pela praia Se você quiser Eu te levo até lá E quem sabe você Não possa ver a baleia da praia A formiguinha Ficou encantada A formiguinha topou na hora Posso ir mesmo? Claro que pode Sobe aí A formiguinha Foi Andou E subiu aonde? Na tromba Na tromba Do elefante A formiguinha Foi lá segurando Na tromba E os dois Foram em direção A praia Foram andando 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 Até que chegaram na areia A formiguinha Logo ouviu O barulho Chamando Ilda Oi Ilda Ilda Ela olha Procura daqui Procura de lá Procura por lá E é o amigo dela O rato de praia Chamando O que foi seu rato? Perguntou ela Ilda Eu tenho uma parada Pra te falar Muito doida O que foi seu rato de praia? Agora Os pescadores Eles vão sair Eles vão sair de barco E quem sabe Você não queira ver comigo Eu vou acertar Ver a baleia É possível mesmo Claro Você quer vir? Claro que eu quero Então O rato de praia Pegou na mão da formiguinha E os dois Entraram Dentro daquela canoa Enorme O rato de praia Colocou a Ilda Num cantinho assim Bem seguro E seco Onde a água não caía E o barco foi E o barco foi E foi E foi E a Ilda Contou Pro ratinho Como é que tinha sido O dia dela Cheio de aventuras O ratinho riu E ficou torcendo Pra que a Ilda Pudesse ver O que encontrava ali Eis então Que ele ouve um barulho Ele foi até Em cima Foi até a proa do barco Olhou E chamou a Ilda Ilda Corre aqui Vem cá Vem cá Vem um negócio A Ilda subiu O que foi? O que foi? O que foi? Olha lá embaixo Ilda Olha aquilo lá Ilda Não colou Era um pontinho Dentro da água E aquele pontinho Foi ficando grande Foi ficando maior E foi ficando gigantesco E eis que Ilda Encontra Uma baleia A baleia nadando A baleia mergulhava A baleia mergulhava E mergulhava E a baleia nadava E a baleia jorrava água Jorrava água Para cima e para baixo Ilda Ficou muito emocionada Porque ela riu Mas por conta Ela estava realizando o sonho Que era ver a baleia Ilda chorou Mas chorou muito de alegria E ela ficou pensando Nossa Hoje é o dia mais feliz Da minha vida Através do pensamento dela Aquele pensamento Chegou até a baleia Porque a baleia Se comunica Através do som A baleia então chegou Perto Muito perto Do barco Onde Ilda estava E falou Olá O meu nome é Lena Oi dona Lena Grande baleia Nossa Hoje é o dia mais emocionante Da minha vida Ilda Você é uma formiga Muito corajosa Muito estética E hoje Você me ensinou uma coisa Muito importante A importância De se ir atrás Para se fazer amigo De hoje em diante Ilda Eu quero que sejamos amigos Ano que vem Eu quero ver você aqui Nesse mesmo local Nesse mesmo lugar Para a gente sair Para passear Mas como eu posso ser Sua amiga Eu sou muito pequenininha E você é uma barriga Muito grande Como é que pode ser amigo A gente é tão diferente A barriga Ilda ficou muito feliz Opa Riba Riba Elas se despediram E voltaram Para casa Ilda Foi sentada Na camoa Junto Com seu amigo Rato de Praia Eles foram em silêncio Contepando aquele mar E deixando a emoção Tomar copo Hoje em dia Ilda mora Lá no No meu jardim Outro dia Eu passei por ela E ela falou assim Para mim O importante É ter amigo E quem tem amigo Vai longe Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.